Amigos do Manto Juventino, pois é, estamos aqui de novo para falar um pouquinho mais ainda sobre a Taça de Prata que o Juventus ganhou em 1983. Se você ainda está acompanhando aqui o nosso canal, sabe que nós estamos nesse assunto já há duas semanas. Juventus completou 40 anos da conquista desse título e nós já contamos a história, nós mostramos os jogadores que fizeram parte do elenco juventino, mas ainda faltam umas coisinhas para a gente contar aqui para você. Então hoje nós vamos dar aquela amarrada nesse assunto. Vamos lá! Olá amigos do Manto Juventino Juventus Atômico Amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal. Vamos recapitular como foi a trajetória juventina. Ele começou o campeonato na Taça de Ouro de 1983 e no meio do campeonato havia um acesso e um descenso. Os times que iam bem na Taça de Prata subiam para a segunda fase para a Taça de Ouro, os times da Taça de Ouro que não iam tão bem iam para a Taça de Prata. Nós já falamos na nossa primeira parte do vídeo. E nós falamos lá que o Juventus entrou na Taça de Ouro porque ele foi muito bem no Campeonato Paulista de 82, ficou na quinta posição. E nós falamos que os seis primeiros times do Campeonato Paulista representavam o estado de São Paulo na Taça de Ouro. Mas aí a gente pega aqui os participantes da Taça de Ouro, vejam só, que eram oito grupos, oito grupos com cinco times em cada grupo. E você vê aí na cor amarelinha, nós pintamos de amarelo, os times paulistas que participaram do torneio. Santos, Ponte Preta, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Juventus e Ferroviária. São sete clubes e não seis, deveriam ser seis, né? Eram seis primeiros colocados. O que aconteceu? Aconteceu que o Santos, veja aí a classificação final do Paulistão de 82, ele não teve o índice técnico para participar da Taça de Ouro. E isso não seria um problema porque o Palmeiras e o Corinthians, em anos anteriores, também foram mal no Paulistão e tiveram que jogar a Taça de Prata. Só que o Santos tinha sido vice-campeão brasileiro em 1982, então ele ganhou uma mãozinha da CBF e teve uma vaga garantida por convite para a Taça de Ouro de 83. Bom, e quais foram os participantes da Taça de Prata? São esses times que você vê aí, que foram seis grupos, né? Cada grupo com seis clubes, 36 clubes, portanto. A Taça de Prata teve 36, a Taça de Ouro teve 40. E os times paulistas classificados foram o Botafogo, de Ribeirão Preto, Guarani, a Portuguesa e o São Bento. E agora você perceba uma coisa interessante. Os clubes eliminados na repescagem da Taça de Ouro foram o Parçandu, o CSA, o Juventus e o Ferroviário. Eles foram para a Taça de Prata, juntamente com os times que foram eliminados dos grupos. Esses de cima, Motoclube, Joinville, Galícia, Fortaleza, Misto, Rio Branco, Brasília e 13 da Paraíba. Esses foram os clubes que passaram a jogar a Taça de Prata, foram eliminados da Taça de Ouro. E para a Taça de Ouro subiram quatro clubes, justamente os quatro líderes dos grupos de uma fase intermediária antes do Mata-Mata. Eram o Guarani, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Americano de Campos e o Uberaba. Eu acho que o regulamento, ele não era tão benéfico assim a esses clubes, porque tirou deles a possibilidade de disputar o título da Taça de Prata. Eles vinham bem, eles tinham boas campanhas e eles foram retirados dessa competição e promovidos para outra no mesmo ano. Hoje em dia se fala muito em planejamento, em projeto e de repente você tirar um time de um campeonato, de um certo nível técnico, colocar em outro no mesmo ano ali, de repente, de um dia para o outro. Tudo bem, o regulamento previa isso, mas se você parar para pensar, o Guarani, o Botafogo, o Americano e o Uberaba não se classificaram para as últimas fases do Campeonato Brasileiro. Eles foram eliminados da Taça de Ouro e perderam a chance de disputar o título da Taça de Prata. E se a gente voltar para essa tela anterior, a gente vai perceber que o Galícia, o Joinville e o CSA foram adversários dos Juventus no Mata-Mata da Taça de Prata. Ou seja, esses clubes que caíram na Taça de Ouro acabaram dominando o Campeonato, tanto é que a final foi disputada entre o CSA e o Juventus, dois times que vinham da Taça de Ouro. Isso meio que dá uma desmerecida nos times da Taça de Prata, né? Ah, olha só, antes de a gente continuar aqui, que tal você curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos que gostam dos Juventus, que gostam dessa história maravilhosa do futebol brasileiro, hein? É uma boa, você não acha? E talvez seja por isso que a CBF mudou o regulamento para 1984. Mudou muitas coisas, aliás, olha só. Taça de Ouro e Taça de Prata deixaram de ter esses nomes. A Taça de Ouro passou a se chamar Copa Brasil. A Taça de Prata passou a se chamar Taça CBF. E acabou esse sistema de acesso e descenso dentro da mesma temporada. A Taça CBF não ia mais receber times eliminados da Copa Brasil, não. Só que talvez pensando no que aconteceu em 81, em 81 a CBF criou a Taça de Bronze sem acesso, sem descenso. E isso causou um desinteresse dos clubes natural em participar desse campeonato. Talvez por medo de que isso acontecesse novamente, foi mantida uma vaga para um dos times da Taça CBF poder jogar a Copa Brasil. Mas só isso também. Mas muita gente pergunta por que o Juventus foi campeão da Taça de Prata em 83 e não jogou a Taça de Ouro em 84. Bom, como a gente falou, a Taça de Ouro já não tinha mais esse nome, agora se chamava Taça Brasil. Foi mantido o critério de classificação pelos estaduais, né? Só que, vocês lembram que o Santos quase não jogou a Taça de Ouro porque não teve uma boa classificação do Paulista? Pois é. Aconteceu a mesma coisa com o Vasco, aconteceu a mesma coisa com o Grêmio, nos estaduais de 1983. Então, a CBF criou uma reserva, uma reserva de vaga, para os clubes que não foram bem, que não tinham índice técnico, mas que tinham um bom retrospecto nos campeonatos nacionais anteriores. E quem saiu perdendo com isso? O Juventus. O time que era campeão da Taça de Prata, ele não teve mais vaga na Taça de Ouro, ou melhor, na Taça Brasil. Então, foi assim que o Juventus perdeu sua vaga garantida no Brasileirão de 1984. Para o Juventus jogar o Brasileirão de 1984, ele teria que ter ido bem no Paulista de 83. Só que não foi isso que aconteceu. Veja aí, que o Juventus ficou apenas na 12ª posição, empatado ali com o Botafogo, com a Inter de Limeira e com o Taquaretinha, ficando assim longe da zona de classificação para o Brasileiro. Essa não foi a única controvérsia que aconteceu. Muitas pessoas falam, principalmente em Maceió, principalmente nas Alagoas, de uma suposta venda, de uma suposta entregada que o time do CSA, que alguns jogadores do CSA, tenham realizado, tenham feito no segundo jogo da final contra o Juventus, que o Juventus ganhou por 3x0 aqui em São Paulo. Isso saiu, uma matéria saiu com essa denúncia, na revista Placar, que você vê aí, foi inclusive um depoimento do técnico China, que era técnico do CSA, já tinha saído do clube na época em que foi feita essa reportagem. A reportagem essa aqui foi feita em julho de 83, e ele diz ali que alguns jogadores, inclusive ele dá o nome desses jogadores, tinham sido comprados. Algumas semanas antes, a própria revista Placar também já tinha feito uma matéria sobre como funcionava a máfia das apostas no CSA. Você vê que esse negócio de máfia, de esquema de resultados, não é de hoje. Na época, o escândalo era relacionado à loteria esportiva, e alguns jogadores do CSA foram acusados, foram investigados. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque existem jornalistas, existem pessoas que conhecem mais a fundo essa história. Sugiro até que vocês procurem aqui no YouTube, tem alguns canais sobre futebol alagoano que falam sobre isso. O fato é que não existe nada que relacione os juventus, que acuse os juventus de ter sido mandante de algum esquema, qualquer coisa assim. Bom, então é isso. Acho que nós falamos hoje sobre tudo que faltava ser dito, sobre a taça de prata, e na semana que vem a gente volta com mais algum assunto interessante aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra vocês, curtam, compartilhem o vídeo, a gente se vê. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!